E novamente ele chegou Com inspiração Com muito amor, com emoção Com explosão engorou Saco de dor A torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada Celestial em gol Apelou, tricou, dois a guerreiros Deu um toque, triplou no goleiro Só não entrou no modo tudo Porque teve humildade Gol, gol, gol Foi um gol de classe onde ele mostrou Sua malícia e sua raça Foi um gol de ganjo, verdadeiro gol de placa E a galera, e a galera agradecida se encantava Foi um gol de ganjo, verdadeiro gol de placa E a galera agradecida se encantava E o Maravilha, nós gostamos de você E o Maravilha faz Faz mais um pra gente ver Pra gente ver você Ah, tem o Maravilha Nós gostamos de você E o Maravilha faz Faz mais um pra gente ver Viu, viu Maravilha Nós gostamos de você E o Maravilha faz E o Maravilha faz Faz mais um pra gente ver Pra gente ver você E o Maravilha Nós gostamos de você E o Maravilha faz Faz mais um pra gente ver Faz mais um pra gente ver Faz mais um pra gente ver Faz mais um pra gente ver